Um pico de neve? Ou uma praia quente? Onde você mora? Eu estou com calor! Eu deveria baixar a temperatura! Eu estou com frio! Eu deveria aumentar a temperatura! O que você está fazendo? Me dê um controle remoto! Eu sou o responsável pelo controle climático! Não! Entregue-o pra mim! Ei! Uma luta de temperatura? Que tal todo mundo construir seu próprio quarto com a temperatura perfeita? O vencedor fica com essa mala de dinheiro! Esse dinheiro será meu! O que é tão difícil sobre isso? Meu dedo! Eu tenho uma ideia! Preciso que minha amiga ajude! Alô, Roxy? Você pode me ajudar? Estou aqui, Best! Moly tem toda uma equipe de trabalhadores de construção! Oi, Elliot! Eu preciso de sua ajuda! Claro, mano! Sem problemas! Roxy! Olha esses novatos! Somos profissionais! Comece a trabalhar, Moly! Essa vai ser a nossa parede! Mova pra si mesma! Mova pra si mesma! Agora vá pra frente! Precisamos de outra! Essa parede é ainda melhor! Um pouco mais longe! Traga o teto! Essa folha de compensado vai funcionar! Opa! Funcionou! Nosso quarto tem uma moldura! Parceiro! Você tem que se trocar também! Pronto? Ben! Boa! Agora somos um time de sonhos gelados! Vamos colocar as paredes! Vou trazer a outra! Então, eu me saí bem? Olha a minha parede! O teto está faltando! Obrigado! Eu vou ajudá-lo com prazer a qualquer momento! E quem é essa? Não importa! Deixe o telhado em linha reta! Atenção, todo mundo! Tarefa número um! Pintar as paredes! Você está pronta, Molly? Estou pronta, Roxy! Vamos fazer as paredes amarelas! Ah! Olhe pra esses pincéis! Eu só tenho tinta! Começa a trabalhar! Parece tão certinho e legal! Ah, cara! Os meninos estão fazendo muito melhor! Nossa tinta gelada fez uma camada perfeita! Mas precisamos de outra coisa! Já sei! Telhas congeladas! Ótimo! Vamos anexá-las à parede! Aqui está outra caixa de gelo pra você! Boa! Isso é uma casa gelada! Uau! Eu realmente posso sentir o frio vindo dessa parede! Vocês têm um ponto! Meninas, perderam! Uma nova tarefa! Decore suas paredes! Eu sou um profissional em decoração de parede! Especialmente quando tenho tinta! Ah, sim! Esse floco de neve é impecável! Nesse ritmo talvez nunca ganhemos! Eu vou ajudá-lo! Primeiro precisamos cortar um estêncil! Uau! Anexe a parede! E cubra levemente com tinta! Uau! Como estão os meninos? Podemos fazer muito melhor! Mano, você é um gênio! Agora eu posso pintar flocos de neve perfeitos! Bate aqui! Precisamos de tinta! E pincéis? Não, nossas mãos! Mergulhe a calma da mão na tinta! E pinte bem na parede! Tivemos uma mini fogueira! E agora só temos que esboçá-la com uma tonalidade mais escura! Então o fogo será ainda mais brilhante! Ah! Flocos! Nada mal! Mas olha o que as meninas fizeram! Isso é quente! É uma mini lareira! Uma pequena fogueira! Uau! Legal! Estou te dando um ponto nessa rodada! Por favor, não me queime! Hum! Um cobertor macio no chão! Vai deixar esse lugar mais aconchegante! E algumas amostradas! Vamos adicionar um colchão macio! E um cobertor em cima! Espere! Eu tenho uma ideia! Aqui estão almofadas! E nós poderíamos usar uma cortina! Ideia brilhante! Eu vou ajudar! Incrível! O que é realmente incrível é essa cadeira de pinguim! Olá, Cole! Uau! Você é um pinguim gênio! Perfeito! Ei! Olhe para os meninos! E vamos pintar os lados brancos! Belo gelo! Isso é realmente uma cadeira de pinguim? Um ponto para o pinguim! Um novo concurso! Iluminação dos seus quartos! Luzes? Devemos pedir uma lâmpada da internet? Não! Podemos fazer nossa própria lâmpada! Comprie em mim! Enche o balão! Cubra com cola! Enrole os fios em torno dele! Adicione mais algumas camadas de rosca e cola! Espere a esfera secar e tire o balão! Faça uma esfera menor e maior! Coloque uma série de luzes e construa um boneco de neve! Adicione um chapéu e um cachecol! Anexe galhos para serem braços! E cole uma cenoura de argila para ser um nariz! Está funcionando! Nosso bebê boneco de neve é brilhante, mas não quente! Devemos colocar nossas decorações nas prateleiras! Nós só escolhemos cores quentes! Luzes são fáceis! Vamos decorar um relógio com uma lista de neon! Primeiro faça um papo de neon para um relógio! Mas ainda não é isso! Vamos colocar raios de papel ao redor do nosso sol! Feito! Meninos e meninas! Esse sol brilhante é deslumbrante! Vocês ganharam essa rodada! Surpresa, surpresa! É um novo desafio! Decore seu quarto! Papel, tesoura e imaginação! Isso é tudo o que eu preciso! Agora eu vou pendurar fogos em todos os lugares! É tão quente de se olhar! Esse quebra-cabeça é tão complicado! Certo! Quebra-cabeça! É uma ótima ideia! Me entrega! Ei, eu não terminei! Tadá! Deixe nevar! Você é o rei da neve! Isso é a Antártida ou o quê? Blocos de neve legais! Vocês têm outro ponto em sua coleção! O que fazemos com essa parede? O poder dos CDs, mano! Amei! Eles devem estar retos! Olha os nossos CDs gelados! Como as meninas estão se saindo! O poder do fogo! Ai! Será quente! Queime meus dedos! Preciso de um antídoto de queimaduras imediatamente! Ufa! Que alívio! A propósito! Essa é uma ótima ideia para um cachiçal! Enrole um fio em torno de um copo! Faça um laço! Coloque camadas coloridas de areia! Adicione uma vela vermelha por cima! Tudo pronto! Elliot! Olha o que eu inventei! Ladrilhos gelados para os nossos lados! Sou um gênio, não é? Temos que colocá-los em linha reta! Mano! Você e eu somos os reis do gelo! Roxy! Eu tenho uma ideia! Nós vamos subornar o anfitrião! Eu já fiz meu cachorro quente especial! Vai entregar o deleite, Roxy! Senhor anfitrião! O quarto quente tem um presentinho pra você! É pra mim? Obrigado! É tão fofo! E tão quente! O que foi isso? Opa! Adicionar tabasco foi uma má ideia! Queima! Senta Elza! Regí-lo! Obrigado, pessoal! Vocês levam um ponto por salvar minha vida! E um cachorro quente em cima disso! Isso queima! Isso queima! O xadrez quente e gelado é um jogo muito emocionante! Mas o gelo apaga as chamas de qualquer maneira! Eu ganhei! Não! Por quê? Isso não é justo! Tudo foi justo! Um ponto para o vencedor! Bem, com licença, Lady Bella! Olha o que eu encontrei! Troncos para a nossa fogueira! Ah! Mantenha o gelo reto! Esquecemos nossas ferramentas! Nós prendemos pedaços de tecido ao tronco! Ligue o secador de cabelo! O que é isso? Parece uma fogueira de verdade! Olha! Os rapazes deixaram o gelo sem vigilância! Ei! Onde está nosso gelo? Sem gelo? Sem vitória! Desculpe, meninos! Obrigada, meninos! Vamos beber por vocês! Uau! Vocês têm uma fogueira de verdade? Elas ganham um ponto inteiro! Aqui está sua bebida! Aqui está sua bebida! Dois pontos para o quarto do fogo! Está tão quente! Está congelando! Ei, meninos! Vamos trocar de quartos! ush lasers! É tão gelado e legal! E vocês conseguiram! Conseguiram? Venham aqui, pessoal! É um empate! Agora vocês estão se dando bem! Ei! Nosso dinheiro! Pegue-o!